Sempre fiquei sorrindo do seu lado Esperando um dia por você Será que foi o meu jeito atrapalhado Que impedi você de perceber? Por que o seu coração não consegue entender Que sou eu, que sou eu? Bem que hoje poderia ser o dia do cupido pra nós dois Será paixão ou ilusão insistir nessa direção? Por que o seu coração não consegue entender Que sou eu, que sou eu? Eu vou escrever o meu nome nessa última carta Talvez assim fique mais claro pra você Vou te esperar vendo uma série de romance na TV Talvez assim fique mais fácil pra você entender Bem que hoje poderia ser o dia do cupido pra nós dois Será paixão ou ilusão insistir nessa direção? Por que o seu coração não consegue entender Que sou eu, que sou eu? Eu vou escrever o meu nome nessa última carta Talvez assim fique mais claro pra você Vou te esperar vendo uma série de romance na TV Talvez assim fique mais fácil pra você Eu vou escrever o meu nome nessa última carta Talvez assim fique mais claro pra você Entender Vou te esperar vendo uma série de romance na TV Talvez assim fique mais fácil pra você entender Talvez assim fique mais fácil pra você entender Talvez assim fique mais fácil pra você Tendei 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 Tendei